A Irlandia tem movimento todo dia, faça chuva ou faça sol. O mini município tem tudo que a comunidade precisa. Do banco sai o dinheiro e o cartão de crédito. Ele vai ter que chegar no final do mês porque nós estamos meio atrasados com as contas aqui do banco. As compras são feitas no mercado público. Quanto deu? Deu 20 reais. Tem também o serviço dos correios, da Casa da Cultura e até um espaço de saúde e beleza. São oito estabelecimentos que movem a cidade Mirim, criada por esta escola particular em Blumenau. É um resgate de tudo o que acontece numa cidade verdadeira que nós transformamos numa brincadeira onde a criança vivencia, aprende. E quando ouve na televisão eles sabem do que estão falando. E se é uma cidade precisa de administradores? Aqui é a Prefeitura, o Fórum e a Câmara Municipal. As eleições ocorreram no mês de junho. As turmas foram divididas em dois partidos políticos e venceu aquela que apresentou a melhor proposta. Luana, de 10 anos, ficará à frente da Blumelândia a partir de agora. A nova prefeita tomou posse na tarde desta sexta-feira, ao lado da vice e dos quatro vereadores. A gente tinha uma proposta que era incentivar os professores a ir mais no laboratório de ciências, pra gente ver como é lá o laboratório. Fazer 25 minutos de recreio na última sexta-feira do mês. Um show de talentos na festa da família. O projeto envolve cerca de 300 crianças, do maternal ao quinto ano. Estudantes que aprendem desde pequenininhos lições de cidadania. Todos os projetos que eles desenvolveram foram todos voltados pensando no melhor para os alunos, para os colegas e para a escola. Obrigada.